Item 33, a conversão de Constantino, conversão entre aspas, prosseguindo nesse tema, na página 119. Bom, no seu arco da vitória, Constantino não declarou que Jesus lidera a vitória. Eu cito aí o livro A Espada de Constantino, A Igreja Católica e os Judeus, que é um livro interessante de vocês lerem. Ele diz, a inscrição no arco de Constantino, que foi erguida três anos depois da batalha, e ainda permanece perto do Coliseu, cita a vitória apenas pela inspiração da divindade. Então observe que ele, na verdade, era um adorador de todos os deuses. O que Constantino fez? Ele tentou colocar o Deus da Bíblia como um dos deuses romanos. Essa é a verdade. Então ele não cita nem a vitória dedicando a Jesus. Ele dedica a vitória à divindade. Apesar de ter prometido liberdade religiosa ao organizar a Igreja Católica, Constantino perseguirá judeus e cristãos que não aceitarem o rito católico. Isso aqui é importante para nós mostrarmos para aqueles que criticam o cristianismo, dizendo que o cristianismo matava até outros cristãos. Não é verdade. Um falso cristianismo chamado catolicismo perseguia as outras igrejas, perseguia o verdadeiro cristianismo. Isso está profetizado no Apocalipse. Uma mulher representando uma falsa religião, já que a verdadeira religião aparece em Apocalipse 12, como uma mulher sendo perseguida pela serpente, pelo dragão, depois pela besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, e aparece uma segunda mulher, diz que ela está embriagada com o sangue dos santos, ou seja, ela matava a verdadeira igreja. Isso está claro na profecia. Isso está claro na profecia. Por exemplo, a irmã citou o Ciro Sanches, não é antiético falar, é a posição dele, lá da CPAD. A própria CPAD lançou um livro, que esse livro, ele descreve como um pré-tribulacionismo, ele existiu na história da igreja, na igreja primitiva, eu tirei exatamente desse livro, publicado pela CPAD, dizendo que o pré-tribulacionismo, ou dispensacionalismo, foi pregado por Irineu de Lyon e muitos outros. Mas quando organiza a igreja católica, ninguém vai achar esse tema. Então, infelizmente, ele está confundindo isso, ele deveria ler essa obra, que é da própria CPAD, mas a CPAD está uma confusão. Eu comprei aqui a obra de Arminio, a obra de Arminio defende o batismo de recém-nascido, não era para você publicar essa obra. Tem cristãos aí comprando essa obra e está lá a defesa do batismo de recém-nascido. Daqui a pouco vai ter cristão defendendo esse batismo inválido. Então, a CPAD tem que despertar em alguns pontos. Eu até coloquei o livro lá, no grupo, para vocês poderem ler, Enciclopédia Popular da Profecia, da Profecia Bíblica, de Tim LaRaye. É um livro publicado pela CPAD e ele mostra que o dispensacionalismo foi pregado por muitos antes dos anos 800, como a igreja católica e protestante diz. Tanto que eu vou mostrar para vocês. É o recente, por que vão ter vastos escritos a partir de 1800? Porque a igreja teve liberdade, católicos e protestantes não podiam mais nos matar. Essa é a verdade nua e crua, não tem como ser questionada. Mas, infelizmente, alguns cristãos estão com os olhos fechados. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Veja o que esse livro de James Carroll diz. Uma vez que vimos que a liberdade de culto não deve ser negada, lia-se no decreto. Será dado direito ao julgamento e vontade de cada homem de cuidar das coisas sagradas, segundo a livre escolha de cada um. Vocês acham que a igreja católica vai obedecer o Êdito de Galério, o Êdito de Constantino, que vai ser feito em um ano, em 313? Esse êdito dizia que todos tinham liberdade religiosa. Mas a igreja católica não vai obedecer, não. Assim que ela tiver a oportunidade, ela vai começar a perseguir as outras igrejas. E depois vai perseguir até os pagãos, vai matar cristãos e pagãos. Bom, eu cito um outro historiador, historiador católico romano, que escreveu no ano 466 d.C., ou seja, cerca de 140, 150 anos, depois desse período que nós estamos estudando, né? Veja o que ele diz. Eu depois vou passar a enciclopédia de história que esse Teodoreto escreveu. Vou passar ela para vocês. Mas quando nós estivermos estudando esse período, né? Ele diz, Ele promulgou leis proibindo sacrifícios a ídolos e ordenando que igrejas fossem erguidas. Ele designou cristãos para governadores das províncias, ordenando que honra fosse mostrada aos sacerdotes e ameaçando de morte aqueles que ousassem insultá-los. Ou seja, ele está falando aqui do período que a igreja católica se fortalece. e ela vai imediatamente começar a perseguir as outras igrejas cristãs. Isso é claro na história, irmãos. O comentário prossegue. Constantino viu no cristianismo uma organização que ele poderia, na visão humana, assumir o poder. As religiões pagãs eram controladas por famílias de sacerdotes. Mas, entre os cristãos, não havia hierarquia. Ou seja, o pai não passava o ministério para o filho. Poderia ter caso, mas não passava. Então, ele vai assumir o controle da igreja católica. Nós veremos em dez anos, quando ocorrer o concílio de Trento, desculpe, o concílio de Nicea, ele vai estar dirigindo aquele concílio. Ele vai estar sentado lá como pontífice máximo da igreja católica. Ok? Se vocês pegarem qualquer imagem, pesquisar, por exemplo, pesquisei aqui o concílio de Nicea. Ele mostra lá o concílio Constantino sentado no centro, com o chapéu de Mitra. Aquele chapéu que ele está usando ali, é o chapéu que os sacerdotes de Mitra usavam. E aí você já vê todos os bispos usando aquele chapéu de Mitra. O que ele vai fazer também? O que era o Vaticano? Era uma divindade, vaticanos, e que os romanos adoravam. Ele vai colocar a sede de Roma, da igreja católica, lá no Vaticano. Até hoje está no Vaticano. Aquilo ali é dedicado a uma divindade. Divino para ser enganado por essa questão aí, ele tem que se esforçar muito para ser enganado, porque a história deixa claro. Isso aqui é paganismo. Fiz uma pesquisa rápida aqui, concílio de Nicea. Você vai encontrar ele lá decidido. E a história nós veremos. No final do concílio, ele dá um tapa na mesa. Ele não entendia nada de teologia, mas ele falou o seguinte, olha, todos os bispos aqui têm que pensar igual. E qual era a questão que eles estavam decidindo, que alguns não aceitavam? Que o Deus Eterno morreu na cruz. Nós vamos ver o debate diário de Alexandre. Então, o concílio de Nicea tem que decretar que o Deus Eterno morreu na cruz. Então, não tem chance de ser verdade essa história dele ser cristão.